Fala investidores, agricultor financeiro na área, hoje pessoal a gente vai falar da Melink Even Desenvolvimentos Imobiliários S.A. Código de Negociação em Bolsa M.E.L.K.3 A ação que hoje é negociada a R$ 3,05, uma queda no pregão de hoje de 1,29, pagou um D.Y. de 6,87 nos 12 últimos meses e deu R$ 0,20 de D.Y. A queda acumulada nos 12 meses já é de 12,61%, levando a uma lenhada do CDI. Pessoal, hoje é o vídeo número 185 da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente está aqui analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. A série está imperdível, está dando muito trabalho, mas está sendo muito gratificante. Então desde já, já te convido a se inscrever no canal, deixar o like e lembrando que no final do vídeo a gente dá a classificação aqui para o papel. Papel classificado aqui como top, a gente vai fazer um estudo aprofundado junto com vocês aqui no canal. Então bora lá falar sobre Melk. Pessoal, é uma ação listada no novo mercado, ponto positivo, tem aí uma liquidez até legal de R$ 1,1 milhão de negócios diários sendo negociados na B3 por dia. O PL dela também é um PL interessante, de 5,71%. O preço sobre valor patrimonial é de 0,53%, ou seja, quem está comprando hoje está pagando a metade do valor intrínseco, um pouco acima da metade do valor patrimonial por ação. Quando a gente olha o lucro por ação, a gente vê um crescimento no lucro por ação da empresa desde o ano de 2020, saiu aqui de 0,20 centavos por ação, lucro líquido da empresa, para 0,53 centavos. Ou seja, a gente teve um crescimento. Hoje a companhia tem mais dinheiro em caixa do que dívida, ou seja, é uma empresa bem capitalizada que fez abrir o capital recentemente na Bolsa de Valores. Da abertura de capital dela, que foi em 2020 para cá, a ação já se desvalorizou em 59%, ou seja, mais uma das ações que abriu capital recentemente que se desvalorizou muito. A margem líquida do negócio hoje é de 10%, o ROI dela que hoje é um ROI de 9,26%, um ROI até legal para o setor de construção civil, o que me chamou a atenção foi essa taxa de locação. Quem em sã consciência paga 90% de taxa de locação? Eu possivelmente, se eu tivesse ações da companhia, eu disponibilizaria minhas ações para locação. Pessoal, muita gente fala assim, eu não gosto de colocar minhas ações para locação. Por quê? Eles vão pegar minhas ações e vão shortear. Beleza, mas se você não fazer isso, meu amigo, outro investidor vai fazer, vai passar na sua frente, vai shortear do mesmo jeito e sua ação vai apanhar mais que suvaco de aleijado. O dividendo dela aqui de 2021 foi de R$0,28, em 2022 ela pagou o dividendo menor, que foi de R$0,20. Uma ação nova, mas vem pagando bons proventos aos seus acionistas. Em relação a 2021 para 2022, ela distribuiu aqui 91% do lucro, que foi de R$82 milhões, distribuiu R$75 milhões de proventos. De 2021 para 2022, a gente teve uma redução no lucro, saímos aqui de R$82.936 milhões, para uma redução para R$74.767 milhões. A dívida bruta da companhia hoje é de R$136 milhões e hoje ela tem uma disponibilidade em caixa de R$337 milhões, que nos leva a uma dívida líquida negativa. Dívida líquida negativa é que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. O valor de mercado hoje é de R$636 milhões e o patrimônio da companhia é de R$1 bilhão R$198 milhões. Ou seja, a empresa negocia com um baita desconto em relação ao seu patrimônio e negocia hoje o valor de mercado a metade do que ela tem em disponibilidade de dinheiro em caixa. Então é um papel quando a gente olha os números, fica bem atraente, mesmo que seja do setor de construção civil. Como principais controladores, a gente tem a Eben Construtora, que também tem capital aberto aqui na Bolsa de Valores. E a gente tem a Melnick Participações aqui como principais controladores da companhia. Quando a gente dá uma olhada aqui no DRE da empresa, a gente vê um crescimento aqui, principalmente em relação de 2020 para 2021 na receita. E junto com a receita, se a gente tem uma receita crescendo e a margem se mantém a mesma, a gente teve aqui um crescimento também no lucro da companhia. Quando a gente dá uma olhada aqui no salário dos remuneradores, dos diretores, que é uma coisa que eu sempre gosto de dar uma olhadinha, a gente tem aqui R$11.700.000 de salário. Então para uma empresa que está faturando seu lucro líquido de R$81.000.000, até que faz sentido, não faz sentido igual uma outra ação que a gente fez análise aqui, que é a LocalWeb, com um lucro anual de R$1.000.000, pagando R$18.000.000, mais bônus para os seus diretores. Então esse é o tipo de empresa que a gente tem que passar bem longe. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse, vou dar minha classificação aqui para o papel, papel legal, eu acho que vale a pena com os números atuais, mesmo que o histórico seja pequeno, que fez a IPO recentemente, a gente sentar um pouquinho e dar uma estudada no papel, porque é um papel que negocia múltiplos muito atraentes, e tem aí uma boa grana em caixa para passar por esse momento de juros altos, igual a gente está vivendo aqui no Brasil hoje. Então o vídeo de hoje é só esse, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.